Porque eu já falei sobre isso na época em que teve aquele caso com um cachorrinho. Eu já falei nas outras vezes que voltaram a acontecer atos de racismo no Carrefour. Não só atos de racismo, várias outras coisas que aconteceram sempre envolvendo o nome do Carrefour. E me causa estranheza o comportamento de quem trabalha e as coisas que são colocadas no ambiente de trabalho como uma possibilidade. O que eu quero dizer com isso? Eu acho estranho quando uma empresa aparece recorrentemente no mesmo erro. Me parece que é, e eu já falei sobre isso, é repetitivo, mas parece ser quase uma postura da empresa. Me parece ser algo que é ensinado. Me parece que é algo colocado dentro da empresa como um dos pilares para essa empresa funcionar. O que eu quero dizer com isso é que me parece uma maneira de comunicar as pessoas que trabalham e todo mundo que indiretamente ou diretamente me parece ser uma maneira de lidar com uma proteção gigantesca deste patrimônio. Daquilo tudo, da loja, dos produtos e uma maneira que inclusive às vezes é custe o que custar. Seja com um cachorro, seja com gente preta, seja com quem quer que seja, que esteja ali e seja considerado uma ameaça dentro daquilo que todo mundo ali que trabalha no Carrefour considera uma ameaça. E não pode ser coincidência que isso aconteça, não pode ser coincidência que sempre seja esse o caminho que as pessoas que trabalham dentro de uma empresa recorrem, eles escolhem, eles tomam essa atitude. É como se tivesse a liberdade de, é como se tivesse o aval da empresa para fazer isto, é como se tivesse alguém incentivando, é como se isso fizesse parte da cultura da empresa. E é isso que causa estranheza e é isso que vem se gritando há tanto tempo. E isso segue acontecendo, isso continua acontecendo. Ou seja, depois de tudo isso que aconteceu já no Carrefour aqui no Brasil, depois de todas essas campanhas que o Carrefour vem dizendo que está fazendo, depois de todo esse dinheiro que eles dizem que estão destinando ou redirecionando, não parece que está surtindo efeito, não parece que é algo que esteja efetivamente sendo colocado em prática. Porque as pessoas seguem se sentindo ameaçadas e esse tipo de situação segue acontecendo. Não é simplesmente, como eu vi alguns perfis falando, que isso seria algo combinado, que, sabe, uns perfis aleatórios e maldosos, inclusive, e parece até que não sabem qual é o contexto, né? Qual é o histórico, o que vem acontecendo dentro do país e dentro dos Carrefour. Todos eles que tem aí no país, parece que não sabem o que vem acontecendo dentro de qualquer estabelecimento no país. Parece que é isso, mas, enfim, surgiram, apareceram alguns perfis, inclusive, falando sobre isso que aconteceu e tratando como se fosse algo combinado, algo premeditado, uma manifestação política com objetivos, o que é um absurdo, o que para mim parece, assim, uma falta de sensibilidade, uma falta de noção da realidade gigantesca, né? É como se não soubesse o que está acontecendo, realmente. Nunca leu nenhum tipo de notícia do que aconteceu nos últimos sete, oito, nove anos, né? Estou pegando bastante tempo, poderia ser quatro, cinco, mas eu estou pegando um tempo maior. É como se, realmente, não estivesse sido... é como se não tivesse falado nada, é como se nada tivesse acontecido. E se isso continua acontecendo, me parece, e eu vou voltar a dizer coisas que eu falava já há muito tempo atrás. A empresa precisa rever tudo, toda maneira que está sendo passada essa cultura deles, o que eles estão fazendo lá dentro, o que eles defendem, o que eles acreditam, não me parece ser algo que esteja surtindo efeito. Essas coisas continuam acontecendo. E as notas do Carrefour seguem sendo as mais... Ah, a gente está fazendo a nossa parte, agora nós vamos melhorar, agora nós vamos corrigir. É sempre pedindo mais uma chance e dizendo que estão fazendo tudo possível. Sinto muito, não estão fazendo tudo possível. Não estão fazendo tudo possível. Ainda tem alguma coisa ali que está sendo colocada como prioridade máxima. Ainda assim, tem alguma coisa que está sendo passado para todo mundo que trabalha dentro dessa empresa que existe algo maior. E isso é o que importa. Isso é o que tem que ser defendido. E isso é o que tem que ser protegido. E o resto é ameaça. A ameaça para credibilidade, para limpeza, para não ser... Para sei lá o que que eles querem, proteger, evitar. Existe um diálogo e uma cultura dessa empresa que está passando isso para frente. E isso precisa ser revisto. E não parece que esteja sendo feito. Apesar de todas as propagandas e todo o dinheiro que se diz que está sendo revertido para... Não parece que seja isso. Não está surtindo efeito. E também muito difícil, né? Porque se você for ver... Dependendo do local que você mora, não vai ter escolha. Porque ou você vai pagar uma fortuna num produto, num outro estabelecimento que também já tem o histórico de atos racistas. Ou você vai comprar no Carrefour ou nas marcas do Carrefour, que estão com o preço muito abaixo dos outros. E também vai correr o risco de entrar lá e talvez nem sair vivo. Porque tem isso. A pessoa pode entrar lá e morrer lá dentro. E dependendo da situação, eles vão colocar produtos em cima ou em volta para esconder um corpo para continuar funcionando. Não sei. Não duvido de mais nada, né? Dentro desse absurdo. Eu espero de verdade que... E essa fala de um presidente, né? Que um presidente finalmente toma a responsabilidade do que acontece no país enquanto ele está governando. Eu espero que de verdade a fala do Lula tenha algum efeito. Que não seja o que aconteceu nos últimos anos, que é fazer de conta que não aconteceu nada, evitar ao máximo tocar nesse assunto. Eu espero que apareça algum efeito de verdade. E não campanhas e campanha de marketing muito estratégica, muito bem pensada, com um elenco muito bem pensado e construído e colocado para se relacionar com essa marca, para parecer que está fazendo alguma coisa, que não envolva simplesmente merchan dizendo que congelou os preços, um grande merchan em reality show com representatividade e notas quando acontecem atos racistas dizendo que estão direcionando um monte de dinheiro para tentar evitar e reeducar e reformular. Não parece que está funcionando, né? E deve ser muito difícil realmente corrigir uma coisa que parece ser cultura de uma marca. Me parece ser cultura quando se coloca essa marca, quando se chama e se monta uma equipe. Me parece que tem algumas coisas ali no treinamento dessas pessoas. Não que esteja abertamente declarado isso. Não é isso que eu estou falando. Mas existe alguma maneira ali de diálogo, de treinamento, que coloca as pessoas justamente nessa posição de eu posso fazer. eu posso fazer porque é o meu papel, é o meu trabalho, é para isso que eu recebo e é isso que eu vou fazer. Não sei. Não sei se é no treinamento, se é na cultura da empresa, se eles estão pegando perfis muito semelhantes porque combinam com aquilo que eles acham que é essa marca. Tem alguma coisa errada e alguma coisa precisa ser feita. É isso que eu tenho para falar sobre o Carrefour e sobre mais uma vez isso aqui acontecendo. E eu fico muito feliz que a gente esteja vivendo num momento que o presidente vai lá e fala e diz abertamente, cita a marca e diz que não vai acontecer isso. Aqui a gente não vai aceitar isso. E eu espero que também não aceitem no país deles. Aqui a gente não vai aceitar isso. 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 Aqui a gente não vai aceitar isso.